Velha Estrada Antiga Boiadeira As suas rodas sinalando o chão Igual a dor que assinalou o meu peito No chão saudoso do meu coração São as lembranças de um velho passado Daqueles tempos em que fui peão Trago guardado no arquivo da mente Recordações desta velha estrada Partida a vida eu passei viajando Foi vinte anos tocando boiada Tome poeira, tomei sol e chuva Dormi no tempo em noites geladas Banhei meus pés com águas cristalinas Com o orvalho da relva molhada Somente o sonho hoje posso revelar Cenas marcantes da vida passada Som de cascos de boi pantaneiro Se misturando ao grito da peonada Seguindo a trilha da cruel saudade Vejo o fim desta minha jornada Que juntarei com os meus companheiros Pra repousar na última morada Dói, dói saudade Que sinto dos meus velhos companheiros Dói, dói saudade Por não ver mais goiada e nem carreio